A receita de hoje é ovos no purgatório. Em uma panela, aqueça três dentes de alho com azeite de oliva a gosto. Quando o alho começar a dourar, acrescente o molho de três tomates pelados picadinhos. Acrescente sal e temperos a gosto. Nesse aqui eu usei apenas sal e um pouquinho de orégano. Use uma panela alta para não respingar o molho de tomate no seu fogão. Depois que o molho começar a ferver, acrescente os ovos. Com bastante delicadeza para não estourar a gema. A quantidade de ovos fica a seu critério. Nesse aqui eu coloquei três. Depois de colocar os ovos, a gente tampa a panela. E aguarda o ponto desejado. Eu gosto da gema no meio termo, entre dura e mole. E vocês, como preferem? Espero que tenham gostado da receitinha. Um beijo e até a próxima!